Hoje não vou apresentar o trabalho num registro tão topográfico, nem tão territorial. O tema é Curar e Reparar. E eu acho extremamente bem escolhido o tema, o nome para esta Bienal. Curar e Reparar, eu lembro-me de quando há muitos anos comecei a trabalhar e fazia trabalhos com o Gonçalo Birne, sentir que ele tinha muito esse sentido de nunca desarmar e tentar sempre melhorar e aperfeiçoar e curar, quer em sentido urbano da cidade, quer em relação aos próprios edifícios. Queria começar por apresentar muito brevemente duas ou três imagens de quatro ou cinco projetos, que poderia apresentar mais longamente, mas pensei que era interessante, uma vez que estamos aqui no Convento de São Francisco, falar um pouco deste projeto, um pouco mais em detalhe. Se não, eu poderia ter falado desta intervenção em Setúbal, da qual só se conseguiu ainda concluir uma primeira aula, mas os trabalhos continuam, com um grande esforço da Câmara e com resultados, até agora, bastante interessantes do meu ponto de vista. Fizeram um trabalho muito extenso de restauro e recuperação de imensos elementos. Este conjunto do Convento de Jesus é verdadeiramente extraordinário. A Igreja é uma espécie de protótipo do Mosteiro dos Jerónimos, com umas colunas salmónicas extraordinárias. E todo o Convento é lindíssimo. Na altura do concurso, pensavam construir um extenso programa dentro da área da Cerca do Convento, que neste momento, com a evolução... O concurso foi para aí em 96, tal como este, para o Convento de São Francisco. E com a evolução da cidade e a criação de muitos espaços, quer auditórios, quer zonas de exposições, o programa foi alterando e, neste momento, o que se encara é, basicamente, fazer o restauro do edifício. Esta é uma das salas que já foram acabadas. Devem notar algumas semelhanças com a sala em que estamos. Eu gosto imenso desta sala, tal como ela está, com esta vista aberta lá para o fundo. Neste momento ela está assim, entretanto, teve uma exposição provisória que alterou um pouco estas condições. Mas, como veem, é uma solução extremamente simples e que me parece que funciona. Depois queria referir um projeto que, parcelarmente, já se iniciou, que é uma intervenção no Centro Histórico de Évora, na zona mais antiga, em Intramuros. Começou-se uma pequena intervenção aqui, que irá para a obra brevemente. E eu mantenho a esperança que a Câmara ainda queira fazer a intervenção à volta do Templo Romano. Essa intervenção, muito brevemente, consta do seguinte. Em 1997, fizeram umas escavações arqueológicas. Descobriram que, à volta do Templo, chamado de Diana, mas que é um Templo Romano, terá existido um tanque de água. E eu gostei imenso dessa ideia. Pediram-me para criar, reorganizar o espaço à volta do Templo. E eu pensei que a recriação de alguma coisa semelhante a esse tanque podia ser interessante. Com o sentido de, ao mesmo tempo, proteger. Construído como se fosse uma instalação artística, em aço e com uma fina lâmina de água em cima. Naturalmente, reflete as ruínas do Templo, como poderá o tanque anterior ter refletido o Templo existente. E depois, eu propunha que voltássemos a ter terra batida à volta deste tanque. O tanque, naturalmente, não toca no edifício, digamos. E descemos um degrau, desde esta área à volta, que é empedrada e que fica como está, até esta espécie de terreiro. E, portanto, há um movimento quase de criação de um vazio, dentro do qual o Templo fica, ao mesmo tempo, protegido e, talvez, intensificado à sua presença. Vou mostrar os painéis do concurso de ideias para o átrio do Alambra de Granada. São cinco ou seis painéis. Toda a gente conhece o Alambra de Granada. Os convidados eram cinco. Estavam sempre associados três portugueses e dois espanhóis. Os portugueses estavam associados, naturalmente, a colegas espanhóis. Como acho que toda a gente sabe, o concurso foi ganho pelo arquiteto Álvaro Siza e eu fiquei muito contente de ter participado e contente, ao mesmo tempo, por o vencedor ser o arquiteto Álvaro Siza, que eu admiro tanto. Neste momento, acho que não se sabe se se construirá, o que é uma pena se não se construir. Vamos ver. Do programa do concurso, pediam-nos que criássemos uma zona mais ou menos agerdinada e insinuavam que os edifícios, ou o que se viesse a construir, devia ter uma presença relativamente discreta. Eu gosto imenso de todo este conjunto e todas as construções, naturalmente, particularmente, deste Palácio Nazari, que já referi várias vezes a propósito de coisas que faço e que é uma construção completamente inultrapassável. Mas, senti também uma certa perturbação, mas atração, por esta, pelo Palácio de Carlos V, não é? Que é, ao mesmo tempo, um edifício notável, embora com um sentido intrusivo em relação ao Palácio de Nazari, mas que tem as suas próprias qualidades, é um edifício tardor nascentista, com uma presença muito forte que se vê aqui. Eu poderia dizer que este átrio que eu proponho tem, tanto quanto possível, relação direta com o espírito deste lugar único, mas também um reflexo do Palácio de Carlos V. Nós propunhamos, eu fiz este concurso com o António Giméres Torrecilhas, que, infelizmente, já faleceu, de quem eu era muito amigo, e pensámos criar um jardim, mas que era um jardim um pouco inspirado nas zonas baixas, perto de Granada, e com uma espécie de, não é estufa, mas um sítio onde as plantas poderiam crescer, umas aves que, infelizmente, desapareceram desta serra, e que poderiam vir a ser recolocadas nos sítios certos. E depois, a proposta apanhava as cotas mais favoráveis para conseguir construir o programa, ser praticamente subterrânea, receber as pessoas, ter um grande espaço de planta, mais ou menos redonda, com cerca de 2.000 metros quadrados. Esse espaço tem uma espécie de cúpula complexa, e tem os tais 2.000 metros quadrados que eram pedidos. Aqui vê-se no corte, com uma entrada de luz central. E onde se poderiam, há aqui umas exemplificações, realizar vários tipos de acontecimentos, concertos, espetáculos, etc. Para além disso, as filas de acesso às bilheteiras, que mesmo quando estão a ser pensados de novo estes edifícios, as filas nunca deixam de ser uma inevitabilidade, o que é muito estranho. Isto é uma imagem já desta rampa, da tal rampa de acesso ao Alhambra, que chega ao nível direto do acesso. Depois, ao lado, há um auditório e o sistema de acesso com o mínimo possível de intrusão. Esta é uma maquete que nós fizemos com a intervenção, e que só tem depois um pouco de animação aqui na zona da intervenção. Também poderia mostrar com muito detalhe esta intervenção, que ainda se está a desenrolar e de que eu gosto imenso, que é, na sequência de um concurso em 2012, em Lisboa, As Portas do Mar, Campo das Cebolas, Doca da Marinha. Na altura do concurso, o objetivo principal era criar neste espaço um grande vazio. Na altura, no programa, pediam-nos um estacionamento em altura e, mais tarde, a Assembleia Municipal decidiu, e acho que bem, construir este estacionamento semi-enterrado ao longo da praça. Aqui vê-se o alçado da Casa dos Bicos visto de trás. E a ideia principal era essa, era criar um espaço grande e protegido do ruído do trânsito e com uma grande capacidade de acolhimento, com árvores, pinheiros e outras árvores, e que permitisse reorganizar este espaço. Esta é uma imagem extraordinária das escavações, em que, na realidade, nós praticamente encontramos tudo aquilo que já estávamos à espera de encontrar, porque estava desenhada em plantas inúmeras anteriores e fizemos sondagens em que chegámos até à praia, neste sítio, sondagens bastante impressionantes. E depois houve uma decisão da Direção-Geral do Patrimônio Cultural, para mim até um pouco inesperada, que foi a de nos autorizar a utilizar todas as pedras que não tinham e não têm valor arqueológico, para a obra. E então nós, não só conseguimos recuperar pedras que vieram de outros sítios, como introduzimos pedras que estavam à superfície de arranjos anteriores da praça, outras que vieram de outros sítios, por exemplo, da Igreja da Memória, em que arrancaram uma área enorme de liós, e fizemos uma espécie de patchwork com estes elementos. A ideia era que fossem todos calcários, mas que fossem calcários diferentes, tal como acontece, normalmente, nas zonas antigas da cidade de Lisboa, quando não é basalto. E fizemos, a partir de um desenho, fizemos este tipo de colagem de pedras no interior desta massa de betão amarelo. Este trabalho parte de um concurso em 2011, em Montréal-Diougères, que é a meio caminho entre Toulouse e Bordeaux. Eu digo isto porque nestas duas cidades há aeroportos, e nós voamos para lá quando vamos ver a obra. Mas fica a cerca de 200 km de cada uma delas. É uma região muito interessante. O concurso era para a proteção e musealização da Vila Galo-Romana de Séviac. Selecionaram a minha candidatura, talvez um pouco, por causa da intervenção no Castelo de São Jorge. Isto é o que lá existia. Portanto, percebe-se mais ou menos a presença da vila. Depois, houve uma intervenção muito desastrada dos arquitetos de um organismo oficial francês para proteger a zona das Termas. A vila é enorme e tem um conjunto de mosaicos bastante interessante. E a proprietária, durante o século passado, foi construindo estes sistemas de proteção e eles queriam passar a um sistema mais global de proteção destas ruínas e dos mosaicos e a um sistema de musealização que, digamos, desse a ver todo este espaço. No programa era muito explícito que não queriam, e eu fiquei contente com isso, porque também não fazia tensões de repetir, não queriam que se construísse o que é que fosse que tivesse leves parecenças com o que poderia ter sido a Vila Romana, a Vila Galo Romana. Para além do mais, nós ignoramos completamente a sua forma. Isto são dois exemplos de mosaicos, mas os mosaicos são lindíssimos. Estes foram dois que estavam à mão. Estão agora a ser tratados e recuperados cuidadosamente. A proposta do concurso, basicamente, era a criação de uma espécie de coberto com uma superfície de policarbonato em cima, uma estrutura metálica, e um plano com uma tela, um tecido horizontal, e depois estes planos que vão variando, sobretudo porque têm que proteger dos ventos e mais ou menos a presença dos mosaicos. Isto está em obra. Tenho aqui uma imagem da obra. E, portanto, vai ter este tipo de transparência e de presença. E aqui por baixo estão agora tapados os mosaicos, outros ainda não foram repostos, mas, em linhas gerais, será mais ou menos isto. E eu pensei falar um pouco do restauro do Convento de São Francisco e da sua reconversão em espaço cultural, porque penso que hoje as pessoas vêm aqui, eu já cá não vim há cerca de dois anos, e sabem, talvez, pouco sobre como é que todo este processo surgiu e começou. O concurso foi em 96. Esse concurso foi ganho pelo arquiteto Fernando Távora. No entanto, o projeto não seguiu. Portanto, em 96 ficou parado e penso que só oito anos depois, se não estou em erro, em 2004, 2005, é que o processo foi retomado e o arquiteto Fernando Távora disse que não gostaria, não tinha condições, que não gostaria de fazer o projeto. E o programa Polis, que era um programa, não sei se se lembram, porque já não é, se calhar, do tempo da maioria das pessoas aqui na sala, o programa Polis, que eram intervenções do governo em cada uma das cidades de Portugal para tentar melhorar, do ponto de vista urbano, as cidades, resolveu apoiar este projeto e lançá-lo. E, uma vez que o arquiteto Fernando Távora não estava disponível para fazer o projeto, convidou-me a mim, que era o segundo classificado do concurso. E eu comecei a fazer o projeto com, devo dizer, com enorme entusiasmo. Aqui vemos, numa gravura antiga, à presença do Convento de São Francisco, em cima de Santa Clara à Nova, com este ar bucólico do Rio Tejo e da lindíssima cidade de Coimbra. Hã? Mondego. Como? Mondego. 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 Eu disse o quê? Tejo. Peço desculpa. Por acaso, já uma vez me aconteceu com um colega do Porto que chegou à janela da minha sala no ateliê e disse Ah, maravilhoso! O Douro! E era realmente o Rio Tejo. Peço desculpa. Esta é uma das primeiras fotografias que eu tirei ainda antes de uma série de demolições que a Câmara depois levou a cabo. Isto foi mais ou menos na altura do concurso. A Câmara depois também refez toda a cobertura e, digamos, tomou a decisão o que na altura do concurso não estava completamente claro de apagar, digamos, toda a presença da fábrica que aqui tinha existido e que atormentava este espaço. Eu lembro-me que fiz a visita que fiz ao edifício ainda ele tinha esse ambiente fabril e era bastante interessante. Foi com o arquiteto Fernando de Tavra porque a Câmara marcou as visitas e nós coincidimos. Acho que nem era intencional mas gostei imenso de fazer. Ele falou imenso dos conventos franciscanos e aprendi imenso. Esta é uma outra imagem da presença do edifício antes da intervenção. tinha assim uma espécie de embasamento que não existia e como era pedido que se introduzissem 700 lugares de estacionamento eu pensei que poderia fazer uma praça alta à semelhança das praças como a da Universidade e outras em Coimbra uma praça alta que desse uma espécie de acesso natural ao edifício e por baixo conseguia instalar os 700 lugares de estacionamento. E foi isso que fiz. Isto é uma outra imagem da situação antes da intervenção já com estes espaços demolidos em relação ao que estava cá aos edifícios fabrisos que cá existiam e à chaminé Isto são imagens da situação na altura depois houve campanhas arqueológicas promovidas pela Câmara com ótimos resultados e também uma interpretação do Dr. Fernando António Batista Pereira sobre o edifício que nos permitiu ir muito longe. Entretanto, a Câmara também refez alguns destes elementos que estavam danificados e, portanto, reconstruiu um pouco o claustro à imagem do que ele teria sido a partir dos elementos que lá existiam. Isto é uma imagem ainda do ambiente fabril em que havia este alargamento das janelas para entrar mais luz e a subdivisão desta nave com estas colunas de ferro fundido. Isto acho que é já durante a obra durante a obra espaços do convento muito bonitos que agora estão restaurados mas ainda no estado em que estavam portanto, temos aqui a planta de localização vê-se já a primeira aproximação ao que ali existe ou que existe à praça de acesso a ideia era também isto é uma primeira maqueta assim um bocado fantasiosa mas a ideia era criar o acesso às escadas para a igreja e depois ter esta praça triangular e depois progressivamente começar com elementos vegetais com relva, arbustos por aí adiante até que eles se entrelaçam com a mata que liga um parque que está aqui ao lado e que faz o pano de fundo do projeto e do convento e da intervenção. Esta axonometria aqui vê-se Santa Clara à Velha portanto, a introdução da sala e eu vou-lhes hoje falar um bocadinho da sala porque entretanto a sala grande a sala principal teve uma certa evolução isto é uma primeira maquete deste sistema de acesso ainda não como depois se veio a materializar aqui já estamos mais próximos da solução que se construiu com a escada pois há aqui um acesso de nível à igreja e temos esta tal praça alta com este sistema de rampas foi bastante difícil chegar à definição desta materialidade deste revestimento e aqui o grande vazio da sala do auditório com o foie que vê para a cidade o claustro principal que tem uma cisterna e depois tem uma escada de ligação a um outro espaço entre a igreja e o convento onde se pensa que teria havido a ideia também de fazer um claustro mas que nunca chegou a ser construído que é este espaço que está aqui definido a definição do revestimento destes planos inclinados que hoje fazem aquele sistema de rampas com uma cor amarelada não muito diferente isto é a planta do estacionamento não muito diferente da cor da pedra de Santa Clara que encontramos aqui que encontramos no edifício e que ainda se vê um pouco por todo lado mas cuja produção já não é possível extraí-la nós conseguimos alguma porque a escavação do auditório do buraco do auditório permitiu todo este espaço permitiu depois retirar a pedra que se utilizou em alguns muros e em algumas situações quando esse buraco quando esse enorme buraco estava feito e eu vim várias vezes à obra e pensei que era interessante num primeiro momento pensei que era interessante construir o auditório em pedra e começámos a tentar perceber se havia pedra suficiente isto é o buraco que para construir o auditório ali vê-se um muro de pedra já construído com a pedra que foi extraída daqui e havia alguma pedra guardada e pensava-se que poderia ser possível construir o auditório com pedra de Santa Clara a pedra de Santa Clara que é esta que aparece naquele afloramento à entrada para o auditório isto é uma fotografia que está de lado que é uma fotografia de uma escada mas que serve para explicar a ideia do auditório a ideia do auditório era ter uma série de colunas de secção quadrada verticais que aqui são representadas por estes degraus e eram essas colunas que faziam as duas paredes do auditório essa ideia que era diferente da que foi realizada e da que estava no projeto isto é a implantação dessa série de colunas de pedra tinha sido pedida pela câmara e pela empresa construtora que estava com dificuldades em realizar a solução que estava no projeto e queria uma solução mais fácil e se possível mais barata e nós encontramos esta encontramos e fizemos estudámos-la exaustivamente fizemos todos os detalhes fizemos uma maquete gigantesca o Otávio Inácio fez uma análise muito pormenorizada das características acústicas da sala que ao contrário de todas as expectativas eram ótimas nós tínhamos absorção acústica depois por trás da pedra e as pedras as colunas de pedra variavam um bocadinho de posição e isso fez com que as análises todas que ele fez dessem os melhores resultados isto é um dos ensaios que foi feito penso que em Aveiro ele construiu mandou fazer estas colunas em madeira mas que para o efeito da análise acústica eram semelhantes à hipótese de ser em pedra para estudar o efeito acústico deste sistema e era realmente muito performante e teria mais ou menos este tipo de presença depois por razões práticas da empresa a solução que parecia mais económica que estava completamente estudada e que nos parecia muito mais interessante acabou por ser abandonada isto é um detalhe foi uma eu não sei se já lá está realizado mas era uma proposta para o Foyer ter um vidro um espelho inclinado que reflete de baixo para cima e também desta galeria desta espécie de mezanino em relação ao piso de baixo e criava uma interação entre os dois pisos eu penso que isto estava previsto e não sei se já foi realizado penso que não mas gostava que fosse e pronto muito obrigado Obrigada.